Fala aí rapaziada, finalmente conseguimos entrar no mapa novo do Free Fire aí, após a atualização aqui. Tamo aqui gravando aqui, uma atualização aí, né, de... Pica! Não sei... Atualização, mano, atualização aí, véi. Chegou a atualização de Natal com um novo personagem aqui. Que isso, mano, o cara bola de neve... Que porra de bola de neve é essa aqui, véi? Parece um ovo. Ah, o cara era bola de neve, mano. Não, nem fudendo, peraí. Então, galera, tamo aqui na humildade aqui, Suprema aqui, conferindo o mapa novo aqui. Meu bruxo, véi. Entramos, véi. Nem acredito, tamo gravando aqui. Galera, depois de mais ou menos duas horas... Duas horas... Tô mentindo, não. Tô mentindo. Duas horas tentando, mano. Já valeu o seu like e sua inscrição no canal. Já ativa o sininho, meu parceiro. Duas horas tentando aqui, mano. A galera tá ligada aí, a galera da live aí que tá acompanhando aí. Mano, duas horas tentando, conseguimos entrar, véi. E finalmente conseguimos entrar no mapa do Free Fire, mano. E pode ver que ele tá todo da neve, mano. Caiu neve aqui, ó. Tô até engasgando, véi. Caiu neve aqui pro mapa inteiro, tá ligado? O bagulho tá muito louco. Muito louco. Vou marcar um lugar meio doido aqui. Não sei nem se eu chego lá, não. Será que eu tento ali? Eita, mano. Agora eu tô perdido. Tá ligado? Eu vou tentar ali. Então, assim, clã. Chegamos. Chegamos aqui, entendeu? Na humildade aqui. Tamo aqui gravando aquele vídeo supremo, entendeu? Espero que... Dê bom, né? Se não der bom, também tá valendo. O importante é entrar aqui na partida e conferir. Mas eu vou jogar igual um animal, véi. Vocês podem marcar aí que eu vou jogar igual um... Um cavalo. Um cavalo. Olha aí, atualizaçãozinha aí do Free Fire. Epa, mapa de neve. Tá bonito. Tamo jogando aqui com... 60 FPS, tá? FPS desbloqueado. 60, bonitão. Olha aí. Tamo caindo aqui. Parece que não tem ninguém. Graças a Deus. Eu gosto de cair safe, tá ligado? Primeira partida do dia. Eu gosto de cair safe, assim. Tamo tranquilo aqui. Vamos entrar na casa aqui. Vamos chamar aquela 12. Ó, tem uns presentes aqui. Papai Noel deixou. Mano, tem gente aqui já comigo. Tá ligado? Tem gente aqui já. Eu tô escutando os passos. A P nojenta. Adoro, adoro. A P noventa é vida. Pra quem não sabe, P noventa é vida, tá? Tem uns presentes que eu te abri aqui. Será que tem alguma coisa? Ding, 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 ding. Vamos lá, então. Aparece aí, pá. Aparece na minha mira aí, pá. Aparece na minha mira. Porque você não crava esse trem na testa. Você vai ver P noventa na testa, meu parceiro. Vem. Vamos lá. Toma aqui na humildade, meu parceiro. Aí, achei. Aí, achei aqui. 60 FPS, mano. Nossa senhora. Tá bonito o jogo. Tá bonito o jogo. Tá lindo. Peraí, essa parte de baixo eu entrei? Não tô lembrado. Agora eu tô perdido. Entrei, entrei. Ó, a memória tá fraca. Depois também de duas horas tentando entrar na partida aqui. Tentando entrar no jogo, na verdade. Nem na partida. A galera já tá se inscrevendo aí. Já tá aparecendo ao vivo no vídeo. Quem se inscreve agora já aparece ao vivo no vídeo. Aí sim, ó. Vamos lá, então. Vamos jogando aqui naquela humildade aqui com o Suprema. A galera vai se inscrever no canal. Virando membro aí da família Yaku Games. Yaku Games. O vulgo pai da Sniper, né? Pra quem não conhece aí, ó. Quem não conhece a história aí, né? É toda história, trajetória. Eu venho de alguns outros jogos. Knives Out, Creative Destruction. Onde eu sou conhecido como parre da Sniper, entendeu? Eu gosto muito de Sniper mesmo. Sniper pra mim, mano, é tipo assim, é vida, tá ligado? Eu sem Sniper é a mesma coisa de eu... De eu ser um filho. É por isso que eu sou o pai da Sniper. Mas a Sniper pra mim, velho, é um filho. É uma filha, tá ligado? Tipo, tem uma história. Tem um... Então, sabe? Um sentimento muito grande, tá ligado? Então, assim... Até no Free Fire, velho, vocês vão ver eu pegando muito Sniper, velho. Mesmo que eu não me dê bem aqui com o Sniper, vocês vão ver eu pegando Sniper. Porque Sniper pra mim é vida. Sniper pra mim é vida. E eu já tô falando pra caralho aqui. Eu tô igual o Cid aí do Era do Gelo, falando pra caralho já. E é desse jeito, é mesmo, e é? Por que é mesmo? Mas é isso aí. Pelos poderes de Grayskull. Então, assim, muito bacana. Vamos que vamos. Mano, será que há alguém aqui? Deixa eu ver aqui. Mano, eu tô dando uma sorte, galera. Eu vou falar pra vocês, eu tô dando sorte. A save fechou pra mim e não tem ninguém. Tem ninguém aqui perto. Beleza, eu tô dando muita sorte, mano. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, clã. Aí, é doze, é doze. Não, mano. E mamãe, no céu tem pão. E morreu. Bom, galera, depois de quase 20 minutos de partida aí, né? Que eu caí em Bima lá, limpei e Bima a Zaki inteirinha. Agora que eu fui perceber que eu não estava gravando, né, velho? É brincadeira, mano. É brincadeira mesmo. Dá até um desânimo. Eu vou falar pra vocês que dá até um desânimo. Porque a gente... Pô, eu tava aqui jogando até falar que chega. Aí, depois de três dias que eu vou perceber que eu não tô gravando, mano. Bate aquela bad, tá ligado? Bate aquela tristeza. Você não tem noção como é a tristeza, entendeu? É o que bate na gente quando a gente vê. Mano, é triste demais, velho. Vou falar pra vocês a verdade. É triste demais. É uma tristeza fora do comum, velho. Ai, peguei esse cara. Dá bro, MW, mano lá. O outro ali. Será que ele vai passar na minha mira? Será que ele vai passar na minha mira, Clá? Não sei não, hein. Será que ele vai passar na minha mira? Cadê o cara, hein? O cara tá aqui embaixo. Olha lá, olha lá, olha lá. Opa. Caramba, o cara tá em cima de mim aqui, borracha. Meu Deus, achei que eu ia morrer. Achei que eu ia morrer. Fala pra vocês que acharem que eu ia morrer. Achei que eu ia morrer aqui agora. Vamos ver se tem um kit de cura aqui mesmo. Meu Deus do céu. Gente do céu. Pera aí, tio. Vou pegar essa munição de AR. Eu vou trocar de arma. Vou trocar de arma. É... Quero essa, quero essa. A munição de SMG. Não, 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 não. Peguei a arma errada de novo. Vamos lá. Eu tô fazendo merda, velho. Eu tô fazendo merda. Caramba. Só de SMG. Aí. Aí, aí. Vai dar guard agora. Aí. Recurei? Recurei. Como é que tá? Meu, meu, meu. Meu Zé aqui ali. Caraca, me pegou nas costas. Tem o mesmo cara aqui. Tretando. Aproveitar que eu tô com essa WM aqui. Ver os caras que estavam tretando aqui. Pegou o carro. Aí, aí. Desceu do carro. Ah, foi atrás do drop. Mapei. Vamo lá, vamo lá, clã. Morreu, morreu. Acho que morreu, né? Acho que morreu. Vamo ver, vamo ver aqui. Aí, aí. Tá vindo um carro doido aqui. Ó o cara ali, o cara ali. Meu Deus, errei. Caramba. A mira travou, véi. Ó, galera. A mira tinha travada. Eita, moleque. Que bug é esse, véi? Bom, pelo menos deu pra matar ele ali, né? A WM, gente. A WM. Colete 4, véi. Caramba, o cara tinha um colete 4, véi. Meu Deus, o cara tinha um colete 4. Mano, o cara tinha um colete 4 antes que ele arrumou isso. Vamo lá, galera. Porra é nóis. Vamo trabalhar com essa WM aqui. Vamo trabalhar com essa WM. Trabalhar com uma hernipe de verdade agora. Tá meio tensa agora. Tá complicado, tá complicado. Ó o cara ali. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Beleza, meu parceiro. Beleza, beleza, beleza. Tô numa safe, hein? Fechou dentro dos botequinhos, fechou dentro dos botequinhos. O cara lá, será que eu pego? Ai, tá ali. Ai, droga. Desceu. Eita, pegou na árvore. Arrumou treta, arrumou treta ali embaixo. Opa! Agora sim, agora sim, agora sim. Agora sim, Cláudio. Agora sim. WM, WM, WM. WM cantando, WM cantando. Ó o cara ali. Ele tá embaixo, ele tá embaixo aqui. Opa! Opa! Olha aí. É eu mais dois, é eu mais dois. Será que eu vou ganhar essa, galera? Será que eu vou ganhar essa? Botar a Dabrema pra cantar. Vamos botar a Dabrema pra cantar, hein? Vamos lá. Opa! Opa! Tomou um tirão de WM, rapaz. Bora, galera, bora. Você tem um tirão de WM no Kicks Cops. Botar a vida full aqui, botar a vida full. Eu e mais um, eu e mais um. Vamos lá, ainda bem. Ainda bem que eu lembrei de conferir se eu tava gravando essa partida. Senão eu ia ganhar essa partida aqui. Ou vou perder, sei lá, não sei, velho. Depender. Vamos ver. Vamos ver, né? Não sei se eu vou ganhar ou se eu vou perder. O cara tá aqui em cima, velho. Olha ali, olha ali. Acho que o Jave me viu. Eita, porra. Let's bora. Aê, galera. Ainda bem que eu tava jogando essa partida aqui pra dar uma divertida. Ainda bem, né, mano? Nossa, a WM cantou, meu parceiro. Nossa, mano. Tá bom. Joguei bem, joguei bem, joguei bem. Não joguei tão bem assim, mas joguei bem, né, mano? Tá bom. Pra quem tá começando agora no jogo, tá valendo a pena. Então, pessoal. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigado aí por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezão. E se inscrever no canal pra assistir novos vídeos. Beleza? Valeu, falou. Fui. Fui.